Olá, boa noite a todos. Quanta gente querida, boa noite. Oi, Bela, tudo bem? Olá, Samanta, tudo bom? Tudo bem. Tá conseguindo me ouvir bem? Tô bem, e você? Ótimo, falar de temas bons, seguir naquele tema bom de alfabetização que a gente ama. Que a gente ama tanto, não é mesmo? Ai, olha quanta gente querida entrando. Muito bom. Muito bom. Vamos deixar, então, entrar um pouquinho, pessoas queridas que aprendem conosco, trabalham conosco. Famílias, parceiros, amigos de trabalho. Muito bom. Bom, para quem está entrando, essa é mais uma edição da Eleva Conecta. A gente está recebendo hoje Isabela Sá, a nossa diretora pedagógica do Early Years, né? O que aqui na escola compreende a educação infantil e o ensino fundamental. Isabela é conhecida cariosamente como Bela, né? Bela já esteve conosco falando sobre alfabetização. Vou esperar um pouquinho as pessoas chegarem, vou me apresentar, meu nome é Samanta Olegário, eu sou professora, líder de matéria de educação infantil da matemática e português. Eu estou dentro desse guarda-chuva aí da supervisão pedagógica, né? E estamos juntas sempre aí aprendendo. Bela é muito conhecida como a professora das professoras, a gente sempre aprende muito com ela, tenho certeza que hoje vai ser mais um dia para a gente aprender junto aí. Já tem aluno seu mandando beijos. Eu queria até para acessar o nome da live aqui, mas não estou conseguindo. Não está abrindo aqui para mim. Muito bom. Deixa eu só fixar aqui. Obrigada, Paola. Acho que esse é o meu título preferido. É? Professora das professoras. Definitivamente é com as professoras que eu aprendo, para elas que eu estudo mais, porque eu acredito muito na homologia de processos. Quanto mais as professoras estiverem encantadas pelo saber, mais encantamento elas levarão para os alunos. E alfabetização, impossível acontecer sem esse encantamento de quem tem a chave das letras, desse grande mistério cheio de aventuras. Bela, eu acho que a gente podia começar, eu acho que tem uma grande dúvida, assim, até foi uma pergunta, que você esclarecesse para a gente um pouquinho, assim, essa diferença entre bilinguismo e biletramento. Ai, Samanta, essa é uma pergunta quase que dá para a gente responder em uma palestra inteira, né? Eu vou tentar guardar um pouquinho da resposta, porque eu tenho certeza que outras perguntas vão precisar esmiuçar melhor essa diferença. Mas, falando num senso comum, o bilinguismo é essa competência de se comunicar numa outra língua, além da sua língua materna. Então, bilinguismo, quando você fala duas línguas, se comunica numa viagem, numa conversa, assistindo uma palestra, um filme. Enfim, o bilinguismo é essa competência linguística que, sem dúvida... Bela, eu acho que você travou para a gente. Você está me ouvindo bem? Sim, agora sim. Travou um pouquinho, mas agora voltou. Ah, eu percebi aqui que... Desculpa, desculpa. Imagina, faz parte. Agora já voltou. Eu estava falando que, sem dúvida nenhuma, quando a gente fala de bilinguismo, a gente está falando dessa competência interpessoal de comunicação, a capacidade de entender o que o outro fala numa segunda língua e você se comunicar com pessoas, filmes que você assista, viagens que você faz e usa essa segunda língua. Quando a gente fala de biletramento, a gente está falando para além da possibilidade de falar uma segunda língua, mas também de entrar no mundo acadêmico, de entrar no mundo da leitura e da escrita. E aí, quem assistiu a nossa primeira live sobre alfabetização deve lembrar muito que a gente falou de letramento. Então, o letramento é mais do que aquele momento específico de alfabetização, quando você começa a desvendar mais profundamente o código da escrita para aprender a ler e escrever, mas ele é todo um momento onde o mundo da palavra escrita entra na sua vida e começa a ganhar sentido. Então, quando a gente está falando de biletramento, é quando a escola tem essas duas chaves na mão. A chave da língua materna, a chave de desvendar o mistério dos autores, leitores e formar escritores na língua materna, mas também essa grande aventura de fazer isso numa segunda língua. Então, por isso, biletramento. Bilinguismo, quando a gente fala as duas línguas, biletramento, quando nós entramos no mundo da leitura e da escrita nessa segunda língua. Eu acho que, bem resumidamente, é bem esse o caminho da diferença. Muito bom, Bela. Já que a gente já entrou no biletramento aqui, fala um pouquinho para a gente como é que é biletramento numa escola brasileira bilíngua em tempo integral. Muito boa essa pergunta, porque existem escolas diferentes, né? Acho que você está falando da escola eleva e nós nos orgulhamos de formar crianças que sejam muito seguras, tanto na leitura e escrita em português, que saiam autores e leitores muito competentes, mas também queremos que eles façam e atinjam essa mesma proficiência em inglês. Então, quando a gente fala disso, é interessante pensar porque existem escolas que usam a segunda língua primeiro, alfabetizam na segunda língua primeiro. Isso é muito comum quando você está, por exemplo, você é filha de brasileiros morando no exterior e você vai se alfabetizar na escola numa língua que não é a sua materna. E em escolas internacionais que também seguem esse caminho. Tem escolas que escolhem fazer as duas coisas simultaneamente. Então, transferem esse conhecimento ao mesmo tempo. A nossa escola é bem como você descreveu, a escola eleva é brasileira e bilingüe. Então, para nós, o ensino da leitura e da escrita em português, ele vem primeiro. E nós temos uma razão para essa escolha. A razão é, sem dúvida nenhuma, o repertório afetivo que essa criança tem ao entrar na escola desde pequenininha. A língua materna da maioria absoluta dos nossos alunos é o português. É a língua que tem afeto, é as histórias que ele conhece, os livros que ele já tem em casa, as músicas que a mãe, a professora dos primeiros anos escolares, canta para eles. Então, nesse caminho, a busca é uma busca de que essa criança, com um repertório já tão vasto da palavra, palavra escrita, das rimas, das brincadeiras com a palavra, ela tem um repertório maior para começar a se arriscar, a fazer suas hipóteses da escrita. Então, para nós, esse caminho que segue, quem estava conosco no último momento, segue, desde brincar com as palavras, ler histórias deliciosas, até começar a perceber as sonoridades das palavras escritas e as semelhanças e diferenças, até arriscar suas primeiras hipóteses no papel, escrevendo, faltando letras, lembrando de outras, até que ele chegue alfabético e possa realmente se aventurar nessa escrita, revisar seu texto e caminhar pelos gêneros textuais. E aí, Samanta, nós sempre procuramos, quando a eleva abriu, uma proposta alfabetizadora que seguisse esse mesmo encantamento, que seguisse essa possibilidade de trazer o mundo, ampliar o repertório escrito para as crianças. Então, nós aproveitamos o que ele já tem de repertório na língua materna e logo em seguida vamos chegando e fazendo a mesma coisa no inglês, que é o nosso caso, a língua escolhida pela escola eleva para ser bilíngue. Então, existe uma imersão, como eu disse, na palavra falada, então, nas histórias, nas brincadeiras, nas rimas, e a professora começa a escrever para ele nessa outra língua e ele aí começa a fazer suas primeiras hipóteses. Mas toda sistematização é primeiro em português e logo em seguida vem o inglês. Eu estava te falando e eu estou vendo aqui uma dúvida interessante porque eu falei que nós demoramos a escolher uma metodologia e aí encontramos essa metodologia que acredita na competência reflexiva do aluno e informar leitores apaixonados, leitores que queiram cada vez desvendar esse mistério com mais encanto, nós encontramos na Columbia University que tem uma metodologia que é a que nós usamos e treinamos os nossos professores que é a do Writer's Workshop. Então, é uma metodologia que acredita nessas mesmas hipóteses. Ampliar o repertório, encantar a criança pela palavra escrita e a partir daí estimulá-la para que ela comece a escrever. Os caminhos em algum momento ficam um pouquinho diferentes pelas particularidades das duas línguas, mas os dois letramentos, os dois processos de alfabetização têm esses princípios em comum. Muito bom, Bela. Falando aqui, estava pensando assim, é muito comum os pais perguntarem Ah, meu filho estava falando inglês, agora não fala. Então, acho que tem esse momento que a gente chama de período de silêncio, né? E assim, esse período de silêncio, ele acontece também no momento que a criança vai se lançar nessa escrita? Como é que é? Conta um pouquinho para a gente como é que acontece esse letramento? A partir de que idade, mais ou menos? Os pais estão perguntando assim, que momento que meu filho vai ficar alfabético, bilíngue? Então, fala um pouquinho para a gente. Nossa, você fez três, quatro perguntas aí do chat de uma vez só, né? Então, eu vou tentar começar em pedacinhos e aí qualquer coisa você me pede para explicar melhor. Está ótimo, a gente vai conversando. Tem, a primeira pergunta que você fez é exatamente daquele período de silêncio, né? Na aquisição de uma segunda língua, toda criança passa por... E aí, isso vale para os adultos também quando aprendem a falar uma língua mais velhas. É curioso isso, sabe, Samanta? A primeira coisa é você imediatamente começar a usar palavras que você aprende nessa outra língua. Para você ter uma ideia, até me emociono, ontem, um aluno de três anos, a gente fez um drive-thru pela escola para matar um pouco a saudade do prédio da escola. Nesse tempo de pandemia, ficamos todos com tanta saudade que inventamos esses drive-thrus para eles atravessarem com os carros e a gente se cumprimentar. E aí, um deles estava com uma máscara cheia de personagens e desenhos de figuras do mar. E aí, eu cheguei com a minha máscara também perto dele, mostrei o que tinha na minha e perguntei, nossa, a sua máscara tem um tubarão. E aí, ele vira para mim rapidamente, achou muito, porque ele lembrou provavelmente dos desenhos da máscara e aí falou assim, mais do que o tubarão, a minha máscara tem um turtle. Gente, na hora você fica emocionada, ele tem três anos recém-feitos, né? E aí, ele misturou que é esse momento onde ele aprende palavras novas numa segunda língua e ele, naquela hora, não lembrou como era a tartaruga, ele queria falar o que mais tinha na máscara dele e o que veio imediatamente foi a palavra em inglês. Então, existe esse momento que é lindo quando a criança é pequena, que é quando ele começa a misturar, então, o coelho tem olhos red e aí ele começa a misturar porque vem as palavras que ele aprendeu numa outra língua, né? Então, essa mistura é uma mistura muito comum de acontecer. E aí, quanto mais ele vai entendendo, é interessante isso, ele começa a misturar mais palavras, ele começa a entender que com a professora em português eu preciso falar tudo em português porque é isso que ela entende e com a professora que só fala em inglês eu preciso falar tudo em inglês, mesmo quando ele começa a misturar. E aí, ele começa a tentar imitar frases completas ditas por essa professora de inglês. Claro que, de novo, lembrando que a gente falou lá no comecinho da nossa conversa, as primeiras frases que ganham sentido muito imediato são aquelas da necessidade, né? Eu preciso beber água, eu tenho que ir ao banheiro, é a minha vez de falar. Então, eles aprendem muito mais rápido essas É meu turno, eu quero ir ao banheiro, esse momento onde a necessidade exige que ele aprenda. O significado daquela linguagem falada, ela vem no contexto. Então, se você coloca uma imersão da criança nessa língua, você começa a vê-la tentando repetir palavras e aprendendo palavras muito rápido. Mas existe um momento onde ela vai crescendo e ela vai vendo que não é bem assim que eu falo a frase toda. E ela quer falar coisas que ela não sabe. E ela já começa a reconhecer com mais maturidade na língua, evidentemente, esse jeito que o professor está falando, lendo uma história, não é bem como eu estou falando. E aí, há um período já provado em pesquisas e muito bem descrito na literatura, que é esse silent period que você está colocando. Esse período onde a criança parece que ela se fecha um pouquinho para tentar desvendar no cérebro dela, afinal, fala o que com quem. Então, ela lembra da garrafa e ela quer pedir a garrafa e às vezes não vem a palavra, o boto na cabeça dela. Ou ao contrário, vem uma e não vem a outra. Então, nesse momento de profundo exercício mental, a criança está tomando decisões e o cérebro está fazendo uma quantidade de sinapses de ordem tal que muita gente, alguma literatura, traz que as crianças bilínguas são mais inteligentes do que as crianças monolínguas. De verdade, o que acontece é que toda função executiva da criança bilíngue é exercitada constantemente. Quanto mais cedo ela foi exposta a essa língua, mais ela precisa exercitar esse com quem eu falo o quê? Não é para falar bom, é para falar bom com essa. Agora estou com aquela. Então, é para falar bom, não é para falar bom. E nessa troca que a gente chama de cold switching, ele para ele acalma, quase como se ele dissesse calma, esse pedacinho aqui tem que ficar mais quietinho e esse falar. Então, nessa alternativa exige uma atenção gigante do cérebro, por isso a função executiva exercitada constantemente, né? Exige uma memória espetacular, uma seleção do que ele vai falar e para quem ele vai falar o que ele quer falar. Então, todo esse período, e aí você está se referindo ao período da fala, da aquisição da fala, aos poucos ele vai tomando mais coragem, aos poucos o repertório dele vai aumentando e assim como as crianças de dois anos em português às vezes não lembram muito das palavras ou usam os verbos como eu fazia, eu dormia, ele acha que fazia igual a dormia e mesmo na língua materna confundem, no inglês isso também vai acontecer, mas ele vai ficando mais corajoso, principalmente numa escola que acredita que as hipóteses das crianças são chances de aprendizado, então se você acredita que errar faz parte do aprender, essa criança vai ficando mais corajosa de experimentar e vai ficando muito sabida, muito sabida mesmo, e aí esse período de silêncio vai desaparecendo pouco a pouco, chega um momento que ela fica até exibida e já começa a levantar a mão na frente de todo mundo para conversar sobre algum conteúdo em inglês, e aí é um momento muito, muito, muito importante. É isso que eu queria perguntar para você, Bela, falar em conteúdo, porque eu lembro que na sua live na alfabetização você falou que era quase como se a criança tivesse uma chave de ouro que abrisse o mundo de palavras diante dela, assim, né? Nesse momento do biletramento, além de se abrir esse mundo de palavras, né? Da outra língua, a gente abre esse universo cultural numa outra língua, são novos conteúdos, então eu queria que você contasse para a gente como que é esse procedimento de se apropriar de novos conteúdos em outra língua. Excelente, porque você já tinha feito essa pergunta e eu deixei, obrigada por trazer de novo. Existe aí um conceito muito importante que a criança bilíngue, ela começa a entender o mundo a partir de pontos de vistas diferentes, porque a língua ela vem junto com uma cultura, a cultura que essa língua representa e essa língua dá acesso. O inglês, no caso, e por isso que a Escola Eleva escolheu o inglês, ele é hoje a língua falada no mundo inteiro, né? Eu brinco que o que o Esperanto tentou ser a língua universal e não conseguiu e o inglês conseguiu. Então, hoje é a língua falada, é a língua que te dá acesso ao conhecimento pelo Google, é a língua que faz você acessar artigos acadêmicos, é a língua do mundo inteiro. E aí, essa língua traz, então, algo ainda mais importante que é mesmo falada por pessoas de culturas diferentes é algo incomum que nós temos. Então, isso aproxima, aproxima e a criança, na medida que ela vai crescendo, ao longo da alfabetização e para além da alfabetização, ela começa a perceber que ela é, sem dúvida nenhuma, uma chave do desconhecido. E você sabe, Samanda, o que é mais interessante? Que mais do que aprender a ler, você já disse com toda razão que é emocionante desvendar esse mundo da escrita para a criança. Mas, quando é em inglês, ele tem um poder ainda maior para algumas famílias, sabia? Porque tem famílias que não dominam o inglês para ler, para escrever. e aí, como eu ajudo o meu filho a aprender a ler e escrever, assim, nem eu domino totalmente essa língua. Eu ia mesmo perguntar isso. Você ia? Então, é porque essa é uma dúvida muito comum, né? Eu não sei, eu não sei corrigir o que ele está escrevendo, eu não sei dizer se é com um P ou dois P's essa palavra. E essa, eu brinco sempre para as famílias que é assim, fique tranquilo, quem vai ficar confuso é você. A criança vai, aos poucos, construir as hipóteses dela. Respeite essas hipóteses, deixe ela errar, deixe ela buscar, deixe ela encontrar soluções na escola, com quem fala melhor, ou cá entre nós, bem baixinho, pede ajuda do Google Translator quando você não souber como escreve. Mas, de qualquer forma, nessa grana, grande busca, a criança vai fazendo um processo lindo de se ver, emocionante, quando ela começa a escrever na segunda língua, que é um processo chamado Translanguaging. Isso é muito, muito importante, até em função dessa brincadeira que eu acabei de falar do Google Translator. Porque a criança, quando aprende desde pequena, ela não vai precisar traduzir, ela vai ser imersa nesse mundo da outra língua, ampliando o seu repertório de compreensão, ouvindo muitas histórias, experimentando essa escrita, descobrindo, por exemplo, que, quando ela for escrever rap, não é com R de rato, não é com R de roupa. como assim? E a primeira vez que ela experimenta, ela vai colocar o R, o E, o P e o I. O que ela sabe esse cérebro está fazendo? Ela já aprendeu um código, ela já está dominando a escrita na língua materna dela, e aí ela está se apoiando nessa consciência fonológica, e você, Samanta, professora de infantil 5 e 4 e 3 e nossa líder de matéria sabe tão bem a importância da consciência fonológica. A criança, quanto mais ouve, brinca com as palavras e com as rimas e as aliterações, aquelas palavras que começam igual, mais ela percebe o valor da palavra escrita, como ela pode ser divertida. Em inglês, a gente segue o mesmo caminho. A gente usa o que a gente chama de phonemic awareness. As professoras de infantil 5, de primeiro ano e de segundo usam e abusam das brincadeiras de leitura de livros em inglês, de rimas, de palavras que se repetem no texto para a criança começar a reconhecer a escrita daquelas palavras. E aí a criança vai começar a experimentar, mas ela experimenta com o código que ela já possui. Então, esse processo é o processo do translanguage. Ela transfere o que ela aprendeu numa língua para a outra. E aí o caminho vai ser cada vez mais acadêmico, que foi o final da sua pergunta, que é muito importante. A criança não pode, numa escola que realmente quer alfabetizar nas duas línguas e formar leitores e escritores competentes e proficientes nas duas línguas, ela não pode ficar só nos contextos conhecidos. Ela precisa aventurar a criança nos gêneros textuais, assim como ela está se aventurando em português, a descobrir que uma história é quando você diz uma noite assustadora. E alguém diz era uma vez uma princesa que morava num castelo muito distante. As pessoas não falam assim, mas as pessoas leem histórias assim. Então, quanto mais as professoras lerem e as famílias e os pais e os aplicativos, porque em inglês nós temos muitos aplicativos que leem histórias para as crianças com o livro sendo folhado, você começa a oferecer para a criança esse reconhecimento. Então, o momento é tão encantador quanto em português, Samanta. Ele vai começar, sabe assim, quando ele escreve, vai começar a escrever uma história e ele sempre vai botar era uma vez e depois ele começa a misturar as letras e o era uma vez sai direitinho e em inglês ele também vai escrever once upon a time e aí começa a misturar o português com o inglês na frase dele. Então, as professoras vão estruturando também esse texto para que a criança se arrisque, conheça cada vez mais como se escreve palavras nessa outra língua e sempre voltada para o texto. Isso é o que é mais importante na nossa escola, nas duas formas de ensinar, nas duas, desculpe, na forma de ensinar nas duas línguas, me corrigindo. É sempre do texto de volta para o texto. Quanto mais esse mundo da escrita vem em histórias, quanto mais ele vem em aventuras registradas, mais ele ganha sentido, mais ele desperta desejo de descobrir o que essas palavras querem dizer. E é assim que eles vão aprendendo também na segunda língua. A importância também de apresentar diferentes gêneros textuais nesse processo, né, Bela? Sabe que também tem uma outra pergunta que os pais fazem muito. Se o meu filho ingressa na escola eleva no primeiro ano, no segundo, e veio de uma escola que não falava nada em inglês, tem algum apoio na escola nesse sentido? Como é que acontece? Fala um pouquinho para a gente, Bela. Ah, eu acho que essa é uma pergunta tão comum, né? Porque, evidentemente, e aí também já tem muita literatura comprovando, quanto menor a criança, mais fácil de aprender. Isso a gente vê, né? Aprender tudo, aliás, até esquiar, né? Agora, a língua, quando a criança é menor, esse cérebro ainda está com a gente, brinca com as janelinhas fonéticas todas abertas, as sinapses estão a toda. Então, quanto mais estímulo ela receber, mais essas sinapses vão se desenvolver. Agora, naturalmente, se você nunca estudou inglês e entra numa escola bilingue mais velho na sua vida, você vai precisar, sem dúvida nenhuma, de uma ajuda, e a escola eleva tem um departamento de EIL dentro da escola. Ela começa, e eu estou vendo aqui famílias de Brasília já me perguntando, ela começa logo na avaliação da criança, quando ela pretende entrar na eleva, e aí nós temos um programa chamado Bridge, que é um programa que já começa a quebrar a resistência dos alunos, e achar que falar inglês é só usar para se comunicar, e aí eu estou vendo aqui o Eduardo Henrique, que falou com a importância do academic language, né? Então, é a criança poder aprender aprendendo conteúdos, e não só aprender a língua. Então, essa, quando a criança nunca aprendeu conteúdos em inglês, é a primeira resistência que a gente precisa quebrar um pouquinho. É claro que ela precisa ser fortalecida, e aí esse departamento com professores em inglês tanto entram em sala, o que a gente chama de push-in, que ele entra em sala para ajudar essa criança enquanto ela está ganhando mais confiança, como também, às vezes, é o momento de pull-out e essas crianças são retiradas da sala em grupos menores para avançar mais no inglês que elas podem começar a ler e escrever. mas existem duas questões importantes para acalmar o coração das famílias das crianças mais velhas. Um é que a competência escritora das crianças mais velhas na língua materna já é maravilhosa, já é muito maior do que uma criança pequena. Então, a transferência também será mais rápida. Ele começa a transferir aquele processo de translanguage e vai acontecer. Ele já sabe como é uma poesia e ele quer aí fazer uma poesia em inglês. Ele usa as palavras ainda, talvez, de um repertório menor, mas ele usa as palavras que ele conhece. Evidentemente, na medida que ele vai ficando imerso, tomando coragem, arriscando, sendo apoiado pelo Iael, ele vai chegar lá. Agora, o tempo, ele não é um tempo que a gente consiga dar pulos, sabe, Samanta? É um tempo vai levar um tempo de três, quatro, cinco anos mesmo para uma criança poder ler e escrever na segunda língua, assim como levou esse tempo todo para ele aprender a ler e escrever na língua materna. Então, esse tempo, claro que é muito do ritmo individual, mas é o tempo de cada criança, e a gente precisa respeitar isso, mas também é o tempo da própria forma do cérebro se organizar e identificar que essa língua que ele está aprendendo pode se juntar à outra que ele já conhece e aí é que ele relaxa para fazer aquele uma hora eu falo uma língua, outra hora eu falo outra. E você vê pelos nossos corredores que é muito divertido, né? As crianças vão andando e se passa você, elas vão falar em português, se passa a Karen e eles vão falar em inglês. E aí, nessa grande troca de línguas, esse cérebro vai se organizando para saber com quem falar o quê, aonde falar e como pedir ajuda para falar, ler e escrever cada vez melhor, né? Bela, é muito bom de você, a gente sempre aprende. Falando um pouco mais do bilhetramento, trazendo um pouco para esse contexto pandêmico, porque é o momento que a gente emprestou as nossas lentes para os pais, né? E na escola, a gente costuma dizer muito assim sobre a importância do ambiente como terceiro educador, né? Como é que esses pais podem transformar essas casas num ambiente educador, num ambiente que invista nesse processo de bilhetramento? Tem alguma coisa que a gente possa falar para eles para a gente ajudá-los nesse sentido? Primeiro, de novo, toda a minha empatia, porque essas famílias hoje e as famílias dos professores e todos nós, né? Estamos todos juntos aí nessa grande aventura de sermos uma escola através das famílias e através dessas telas, né? Desses quadradinhos, como as crianças dizem. Agora todo mundo virou quadradinho. Existe uma imersão que é o que a gente estava falando que ajuda demais a criança, assim. Essa imersão que tem a ver com você seguir ouvindo essa outra língua. Porque é claro que se ele está em casa e a língua falada em casa é o português. Aliás, eu vou abrir um parênteses. Quando eles começam a falar inglês, eles não querem mostrar que falam inglês com as famílias, porque eles estão exatamente naquele momento com você. Eu falo português, eu falo inglês. Com quem não sabe falar português, eu falo inglês. Então, é maravilhoso isso. Mas, voltando, essa possibilidade de imersão, como eu disse, existem alguns aplicativos e a gente pode dar algumas dicas depois no e-book que a gente sempre publica. Alguns aplicativos bem interessantes. Na Eleva, a gente usa o Tumble Books, o Grass Kids. São aplicativos que leem os livros em inglês para as crianças. Uma outra dica muito boa é aproveitar que ele conheça algum filme ou alguma história e aí colocar esse filme sem legenda em e sem dublagem. Ele já conhece o que vai acontecer com a Frozen, ele já sabe qual é o nome do malvado favorito, ele já sabe de cor o enredo, mas ele ouvir em inglês algo que ele já conhece também o coloca nesse mundo que fica até muito engraçado quando ele descobre o jeito que ele se fala. Então, essas oportunidades de estar imerso cotidianamente, porque não pode ser um dia e nunca mais fazer, né? Exatamente, a imersão, ela depende da continuidade. Então, isso ajuda e ajuda muito. E tentar sempre ouvir esses professores que estão aí mesmo no Distance Learning oferecendo muitas oportunidades dessa troca em inglês, né? Muito bom. Desculpa, Samanta, é porque eu vi uma pergunta aqui que eu gostei, bem, achei bem interessante sobre a letra, sabe? Deixa eu ver se eu acho ela de novo, essa pergunta. Ah, se a eleva usa a letra cursiva ou printada? Porque nos Estados Unidos as crianças usam a letra printada. essa é uma pergunta bem específica de mãe de criança sendo alfabetizada ou então de professor, mas eu acho que é bem, é uma pergunta bem interessante. Na eleva, em termos da escrita, a gente sempre começa a escrever e a deixar as crianças lerem com a letra maiúscula. A gente faz isso e aí, só usando o nome que a Silvia Brezende, Berrezende deve ser colocou, é aquela letra grandona, a letra de manchete de jornal. Por que a gente usa essa letra no começo da alfabetização? Porque essa letra não muda de forma. Se ela está no começo da palavra ou no meio da palavra, o desenho dela é absolutamente o mesmo. Então, a Amanda vai ter o A do começo dela e o A do meio e do final exatamente igual. Isso facilita o processo de independência e autonomia. E na Eleva a gente acredita muito nessa independência e nessa autonomia para descobrir o conhecimento. Agora, fato é, Silvia, que os livros que a gente importa dos Estados Unidos, todos usam essa letra. É uma letra desenhada totalmente diferente inclusive dos livros escritos em português. então, o que vai acontecendo é um pouco mesmo o que acontece na língua falada. A leitura dos nossos alunos começam a... Ele vai aos poucos reconhecendo. Depois que ele aprendeu a ler na língua dele, ele vai reconhecendo os outros desenhos de letra. O desenho da letra minúscula, o desenho da letra cursiva e o desenho da letra printada nos livros em inglês que são portados dos Estados Unidos. a gente tendo esse programa do workshop, do Writers' Workshop. Ele tem... Ele vai indicando quais livros para quais etapas. Eles são todos importados, então, e eles vêm mesmo com essa letra. O maravilhoso é que eles chegam no segundo ano conhecendo todas as letras. E aí eu vou para a sua pergunta que ficou lá atrás, sabe, Samanda? Quando que eles vão ficar alfabetizados nas duas línguas? Se eles seguiram o processo normal, se eles chegaram na escola pequenos e foram alfabetizados o português primeiro e o inglês seguindo logo adiante usando esses translanguagens, essas transferências de conteúdo e conhecimento que a gente estava falando, ao final do terceiro ano eles estão lendo e escrevendo nas duas línguas, tá? De novo, se esse processo todo foi seguido. Isso não quer dizer que nem numa língua nem na outra eles vão escrever sem erros ortográficos, eles vão escrever duas laudas. Esse é o processo aí sim de seguir formando leitores interessados. Então, o contato com a leitura é muito forte na nossa escola. Toda criança lê pelo menos três livros indo e vindo, fora os que eles leem em sala. indivíduos que eu digo quando vão para casa e voltam de casa, com resenhas, com reflexões. E, além disso, a gente trabalha com esses gêneros textuais. Então, quanto mais eles vão reconhecendo o gênero, mais o professor segue um caminho que é de mostrar ao aluno e é muito emocionante isso porque eles aprendem isso primeiro no writer's workshop com o professor e depois eles levam para o português. É muito rápido porque quanto mais eles estão se alfabetizando nas duas línguas, mais isso acontece, que é um momento bem marcado onde o professor apresentou um gênero textual em inglês, começou a mostrar as marcas daquele gênero e incentiva a criança a começar a escrever seguindo aquele modelo. Ela faz um primeiro rascunho. Então, isso a gente lá no writer's workshop a gente chama do primeiro draft e aí com esse primeiro rascunho o professor faz uma pequena conferência, segue, vai ao lado de cada aluno, reorganiza o texto com ele, olha para o texto e começa a ensinar que para um texto ficar lá no final muito organizado e correto, ele passa por revisão, por reedição e muitas vezes por rascunhos até que ele fique pronto mesmo e pronto para aquele momento que ele está pronto para mostrar para terceiros. Então, esse caminho eles começam a achar encantadores porque aí eles vão descobrindo os mistérios da língua inglesa que são às vezes diferentes, né? Mesmo dos mistérios da língua portuguesa, do português que a gente escreve. Tem um, por exemplo, que eles acham muita graça, então vamos imaginar lá no segundo ano comecinho do terceiro eles descobrem que para você colocar o diálogo dos personagens eles adoram quando descobrem isso em português ele coloca dois pontos parágrafo e travessal. Quando você vê o texto dele está cheio de dois pontos parágrafo e travessal em português a gente fica achando uma graça louca mas quando vê é só isso é só conversa o texto dele nesse primeiro momento e aí chega professora de inglês com um livro para todos lerem juntos e mostra o diálogo e aí diz-se o personagem aí eles começam cadê o parágrafo e o travessal como é que você sabe que é a Anne que está falando e o que aqui não tem e aí ele começa a perceber essas particularidades de cada língua em inglês aparece aspas no meio do texto é a fala do personagem então essas questões também vão sendo comparadas e de novo a função executiva de um aluno bilingue que precisa comparar descobrir o que sabe analisar imaginar fazer hipótese e para evoluir no seu texto lido e escrito isso faz sem dúvida nenhuma a função executiva de um aluno bilingue e crescer então crescer que eu digo se aprimorar então voltando a uma pergunta que você usou lá no comecinho o bilinguismo e o biletramento eles promovem sem dúvida uma criança mais culta uma criança que possa estar melhor preparada para participar de um mundo multicultural mas também faz com que o aluno reflita muito mais para fazer essas escolhas na hora de escrever muito bom Bela vou fazer uma pergunta aqui que a Ana está colocando é natural uma criança exposta a dois ou três idiomas desde bebê pode apresentar demora e se expressar corretamente no idioma materno depende da idade né deixa eu ver se eu entendi a pergunta se ele está exposto a três línguas se ele pode aprender a ler e escrever numa delas é isso? Ele pode demorar um pouco mais Então um pouco eu vou voltar um pouco aquele conceito do silent period que a gente estava falando né tem um pouquinho da personalidade da criança tem crianças que arriscam mais e não estão muito ligando se eu falei metade português metade francês metade inglês com você e aí pode aparecer uma mãe le hot dog e aí quando você vê ele está misturando tudo numa fala e todo mundo acha graça e ele se acha ou sabido porque está misturando tudo mas também pode acontecer de uma criança que gosta tem crianças que gostam de falar e de escrever quando está tudo certinho aí essas crianças às vezes guardam mais as informações e é importantíssimo que a gente siga ampliando o repertório é muito importante que quem fale português na casa siga falando português quem fala inglês fale inglês quem fala francês fala francês ou a pessoa a Nanny que ajuda fale espanhol é importante que cada um fale a sua língua porque a sua língua traz afeto a sua língua traz brincadeiras sonoras a sua língua tem um contexto do afeto que você passa para ele ao falar então uma vez que ele vai conseguindo separar ele vai organizando esse cérebro nas três línguas e aí quando você menos esperar para cada vez que ele olha para um na casa ele vai falar uma língua diferente e é muito muito lindo merece vários filmes porque esse momento merece ser lembrado para sempre e a gente sempre fala é momento de aplaudir cada fase acreditar no potencial de cada criança porque é muito lindo eles se esforçam muito parece até que está uma sim às vezes da cabeça quando eles se lançam nessa escrita ou mesmo para falar uma frase então eu acho que é momento mesmo de aplaudir Bela a gente está se encaminhando para os dez minutos finais passa muito rápido não gente eu estou vendo aqui um monte de gente querida fiquei curiosíssima com a Silvia aqui cheia de perguntas lá dos Estados Unidos então acho que super obrigada pelas perguntas vocês me ajudaram a não esquecer de nenhum assunto importante mas é como vocês veem a alfabetização além de encantadora é algo que nós todos o mãe pai professor é um momento tão encantador que todos nós precisamos entender cada vez mais mesmo e é muito bom poder acreditar na potência das crianças que descobrem isso agora Samanta eu posso você falou que eu já tenho que parar não pode continuar ah tá bom eu queria falar a Karen Matos nossa diretora do bilinguismo e da integração curricular eu acho que é bem importante eu falar disso e agradecer a ela por todos os ensinamentos quando a gente fala de integração curricular a gente está falando do projeto de trabalhar com PBL trabalhar com conteúdo então você não só se debruça sobre a língua mas sobre o conteúdo então a Karen sempre fala que a boa imersão e consequentemente a boa alfabetização ela depende do ABC da imersão o A de academic excellence excelência acadêmica então essa trazer bons conteúdos eu digo sempre que a criança fica inteligente se ela tem bons conteúdos coisas inteligentes sobre as quais pensar então o A de academic o B de bilinguismo e biletramento então o A de acadêmico B de bilinguismo e biletramento e o C de competência cultural então uma imersão ela passa pelo ABC como um todo você debruçar a criança oferecer a criança bons projetos bons conteúdos aulas de ciência em inglês fascinantes que ela tenha vontade de aprender aquele conteúdo uma história sendo narrada na língua do personagem que a viveu lá na Inglaterra então esse encantamento que os projetos trazem trazem junto a excelência acadêmica essa exigência do bilinguismo ou seja falar mas também ter fluência mas também proficiência acadêmica ou seja proficiência na leitura e na escrita uma coisa não vem sem a outra senão a gente está só no curso de inglês e não numa escola brasileira e bilingue muito bom Bela o Eduardo fez uma afirmação aqui colocando a importância assim que é normal esse período de silêncio nesse processo né eu me lembrei daquela frase que a gente gosta muito do Ruben Alves que ele fala que não haverá borboletas na vida se não passar por longas e silenciosas metamorfoses né então assim que a gente possa aplaudir cada metamorfose né porque é uma conquista de cada criança eles se esforçam muito Bela eu tenho só a agradecer eu acho que assim foi um aprendizado enorme esse momento essa troca essa conversa a gente pôde perceber o quanto assim o bilhetamento é importante nesse processo de construção desse cidadão global né quanto assim essa abre esse universo né para esses nossos alunos e a gente só tem que te agradecer muito obrigada por essa conversa antes de ir embora deixa eu só dizer para as famílias que ficam muito aflitas aqui quando não conseguem acompanhar ou falam inglês mas não falam inglês com aquela pronúncia do filho que começa a falar inglês desde pequenininho e o filho começa a corrigir o pai a mãe é uma cena muito pai não é assim que fala e aí corrige né isso é interessante mas lembre sempre seu filho que quem fala inglês com sotaque é um sinal merece um diploma de bravery de coragem porque aprendeu a falar mais tarde e falar mais aprender uma outra língua mais tarde olha é muito mais suado do que as nossas crianças com todo esse ambiente bilíngue à disposição né muito bom gente super obrigada obrigada pela presença tô vendo aqui muita gente querida né tá bom sair da tela e é pra estar todo mundo muito bom a gente tem muito assunto ainda né eu acho que esse momento do Eleva Conecta trouxe algo pra gente que a gente não tinha né Samanta que é encontrar as famílias num bate-papo numa conversa então é o que eu tenho dito eu acho que essa quarentena nos ensinou muita coisa estamos altamente tecnológicas hoje em dia e tenho certeza que veio pra ficar né pra gente se aproximar e poder sempre responder perguntas bem queridas né adorei tem um monte aqui que eu tô com vontade de responder mas acho que agora a gente dá mais tempo dá cinco minutinhos se você quiser responder ainda Ah então tem uma pergunta aqui bem sobre o Bridge se há algum programa de auxílio aos alunos que entram na Eleva no primeiro ano sim isso tudo a gente tenta a princípio o IEL esse departamento de IEL ele começa no segundo ano e aí a gente não começa direto no primeiro porque a gente ainda quer colocar a criança de seis pra sete anos ela vinda talvez de uma escola não bilingue ela precisa primeiro ser imersa devagarzinho é o ano de desvendar o código em português e aí devagarzinho ela vai sendo imersa no inglês nas brincadeiras nas rimas as professoras de primeiro ano de inglês elas sabem exatamente quem são as crianças novas e que crianças precisam daquele algo mais de repertório das brincadeiras das músicas então elas tomam muito cuidado com essas crianças e é exatamente por isso que a gente não coloca um terceiro personagem que fale inglês sem elas conhecerem mas a partir do segundo o filme do IEL maravilhoso que a gente conta tá aí pra ajudar tá bom? muito bom muito bom ótimo Bela a gente vai finalizar aqui mais um esse Eleva Conecta e pra quem quiser todo o nosso material fica disponível na bio depois a live também vai ficar gravada pra quem quiser rever um beijo grande viu? obrigada nossa super obrigada pelas perguntas de todos aqui todos que vieram nos prestigiar obrigada Samanta você foi uma ótima entrevistadora não me deixou esquecer de nada foi muito bom obrigada obrigada um beijo tchau tchau obrigada